Atenção passageiros, aqui quem fala é o comandante desta aeronave, DJ Maurinho. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortavelmente e que por gentileza apertem os seus cintos. Atenção tripulação de bordo, checar equipamentos, testar pressão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito. Preparar para decolar. Frequência máxima. Volume 14 Are we friends or are we not? You just told me I forgot. Tell me now and tell me true So I can say I'm here for you Of all the friends I ever met You are the one I won't forget If I die before you do I'll be glad to wait for you I turn around and you are gone Behind the cloud just like the sun I close my eyes and turn to stone And once again I'm all alone I turn around and you are gone Behind the cloud just like the sun Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I don't wanna say I'm sorry Cause I know there's nothing wrong Tchau 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 Muito melhor Tchau 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 Tormiremos em tempo Vivendo giorni veri Sognando como ieri Cantando com esse ritmo que vai Faça e forte, inesorabile Questo amor é sem limite Não passará A vontade que eu de você Ora que me sinto Faça e forte, inesorabile La passione trane, lágrima Accenderá La voglia Fio de você Ora que eu dentro E pra mim Fio de você Sincrocia Noi siamo qua Tra emozioni e sogni Senza età Cinque anime Un'identità Sempre in movimento Vivendo giorni veri Sognando como ieri Sognando com esse ritmo que vai Faça e forte, inesorabile Questo amor é sem limite Non passará Non passará La voglia Che ho di te Ora que me sinto C'è forte, inesorabile La passione trane, lágrima Accenderá La voglia Che ho di te Ora che tu dentro Che ho di te Vivendo 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 Anima Con Inuovità Che ancora Passerá In questa Luce Inuovità Che ho di te Inesorabile Questo amor é Senza limite Non passerá La voglia Che ho di te Ora che ti sento È un figlio Perché Inesorabile La passione Tra le Lacrime Accenderá La voglia Che ho di te Ora che tu dentro Ti sento Ti sento Questa Mi sento Questa Forte Forte Inesorabile Esse amor sem limite não passará a vontade que eu de te Agora que eu sinto um sozinho forte e inesorável A passão entre as lacrime Acenderá a vontade que eu de te Agora que eu estou dentro Mr. Salve Mr. Salve Mr. Salve Tell me I'm the woman I am Mr. Salve Tell me I'm the woman I am Mr. Salve Mr. Salve My answer Mr. Salve Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou entrar lá, mano Eu vou entrar lá, mano Eu vou entrar lá, cadure Eu vou entrar lá, cara O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?